Bom dia, bom dia, começando a quarta-feira, ó o sashimi garantido, aí sim, aí, vai pra vida? Não trouxe o shoy? Vai lá, deixa crescer, vai com Deus. Ó o bachim cordão impossível hoje, hein? Você aprendeu com quem, com o tio Doni? Ó, chegando. Aê, e ó a piapara do Dineos aqui no chão aqui, ó. Aê, bachim, você já começou bem, meu amigo. Ó esse negrafista pra tudo lado, tirando foto do pescador, quando o cara é bom, é assim mesmo. Show, hein? Bachim já começou cedo, hein? Você vai tirar foto com essa piapara aqui, Dineos? Ah, é? Vai ficar só piapara? Eu, o bachim é assim. Ô Dineos, ô bachim, você deixou ele pegar um agora? Até que enfim, né? Vem armadilho. Senão não dá tempo. Já vem que tem amigo de barco, velho. Não é grande não, né? Tá vindo? 15 metros, corte? Você me pede na cara. Ó, é cantor. É isso. Cadê o peixe? Rapaz. Dá pra fazer um escote maior, não? Ó. Né não? Rapaz do céu, olha o tamanho do escote do homem. Ajuda! Tá no motor? Aê, piapá! Valeu, mano. Valeu, companheiro. Aí sim. Aí, ó. Ó, amarelo na mão. Segura. Segura, biculão. Vamos fazer uma foto dela, pera lá. Os caras não deixam nem eu comer um pastelzinho aqui, velho. Ó, é uma atrás da outra. Cinegrafiz pra todo lado. É, eu mesmo tirar a bolachinha. Olha o chicotinho, ó. Chicotinho pré-salvo. Pega na linha mesmo, pô. Levinha. Pode. É esquisito, né? Aí. Aê, amarelo. Vai pra vida, hein? Aí. Aí, Pedrinho. Vai pra vida. Sorta lá que eu tô filmando. Vai pra vida que ele tá comendo. Vai com Deus. Mais uma vez, eu não acredito, hein? Que sofrimento, hein? Ó o baixinho lá, se escondendo as câmeras, ó. Aí sim, hein? E aí, Denelson. Eu falei que depois do almoço pega, meu amigo. É, tô de medo. É louco. Acabei de soltar aqui, velho. Na armadilha. Tenebro, velho. Ó o nome da fera aqui, ó. Edenelson. Tá nas costas aqui o nome. Ó o baixinho gosta. Valeu, Pedrinho. Aô! Braba, hein? Jorgui aqui o trem. É, vai brigar. Vai ver o bote agora. Foi o quê? Será? Do Pio? Obrigado, Tio Pio. Ajudou nóis nessa, hein? Tava no selvador do vizinho. Essa é pra vim mesmo, hein? Cadê o quadro? Tem peixe aí, baixinho? Só moita. Vai vim pra cá? Pisa aqui pra trás de nós. Pisa aqui, ó. Marreta, hein? Traz a mão pra trás. Traz a mão pra trás. É, não. Tem que ir lá, né? Braba, hein? Aí, traz. Agora não briga mais, não. Aí. Traz pra trás a mão, caralho. Aí, piaparão. Liu, meu amigo? Meu pedrinho. É uma bruta, hein? Tchau. Arrubava, assim. Tá bom. Parecido. Coisa linda, hein? Barelona. Top. É, prepara, sai, meu amigo. Ih, ó. Foi do almoço, hein? Aí, pega. Primeira armada, hein? Pachinha. Ó. Pedrinho. Cê, tá doido, hein? Vamos fazer um retrato que ela merece? Aí, ó. Tem aparão do Paranazão. O que tá acontecendo aí, baixinho? Aí, meu amigo. Quebrar a caixinha do trem, hein? Ó que a agulha-más que ela tá pescando, lançado, ó. Ó o turbilhão. Bonita. Ó, piapá. Ah, pai. Tá derrota. Sai, sai. Show, hein? Que linda. Olha lá, ó. A boinha é ficando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que é isso aí. É bruto, hein? Seja o que for. Ó. Baixinho. Ó. É borracha? É borracha? É borracha? É borracha. É que esse peixe aí, você vai roscando as pedras aqui, ó. É que que jeito, né? Não, é força. Você sabe o... Tanto que ela deixar forçar. Bravo. Você já viu? Já viu? Aham. Foi pra vida. Piraca mesmo? Brabo, hein? Foi pra vida, piracona. Aí, Batinho, pesca. Pirapara, vai, Pirapara. Vamos chegar aqui pro carro, é bonito? É, vamos ver quem que é. Ah, é você. Cadê o misterioso? O Batinho misterioso. Piraparinho. Vai, Pirapara aí, ó. Aê! Paixinho, pesca. Aqui é a Pirapara. Aqui, ó. Mostra aqui. Você nem olhou pra mim. Mostra aqui. Vai. Ela tá linda ali. Ai, menininha. Vai com Deus. Você morreu tudo. A última rodada, bichinha. Comer um azol. Nós estamos surdos de novo. Vamos ver. Vamos ver. Quem será que é? Quem será que é? Ih, ó. Na hora que ela foi rodar... Eu peguei uma Pirapara aqui, tá? Que a Pirapara roscada. Fazer a soltura dela aqui também. Já solta ela que nós vamos ver a cara de uma maior aqui. Pirapara boa de tamanho. Bonita, né? Pirapara dos seus 48, 49. É fácil, né? Vai lá. Vai lá. Vai pra água e o Batinho tá engatado com o outro ali, hein? Acho que é a mãe dessa aí que tá ali, hein? Bora, bora. Pirapara pra todo lado, hein? Ai! Quase cair dentro d'água. É, agora tem que erguer ela. Ué, tá aí o peixe? Roscou, ficou pra cima. Fui pra vida, mais um anzol. Mais um anzol pra vida, hein? Caralho, essa aí... Não sei não se não era um pacu, hein? Cara, que pacu, hein? Não correu, né? Ficou pesada. Será que você vai ter que castar esse anzol dessa espera, bachinho? Toda hora na espera come um anzol? Lá longe, quer dizer? Não dá nada não. Vamos pra próxima. Vamos. Valeu, emoção. Valeu. Mas o peixe tá abençoado. Aí, moçada. Dia 2 de agosto. Olha o tamanho. Despeaparão na mão, ó. Mesmo na época difícil, agora, água gelada. Com as técnicas certas aí a gente conseguiu achar o peixe e fazer uma pescaria abençoada mais uma vez. Os meninos aí já fizeram algumas pescarias comigo. Estamos fazendo um ano hoje, hein? Um ano? Um ano. Nós é a primeira vez. Um ano de relacionamento? Pescando? Um ano de relacionamento. E eles veem a cada pescaria aí como que conhecer o rio e as técnicas certas faz diferença nas pescarias aí. Com certeza. Faz toda a diferença aí, ó. Desde o jeito... Tem um diferencial aí. Sempre tem nos ajudado a aprender a cada dia mais a estar capturando essas amarelonas aqui, ó. E o homem acha os peixes, hein? Acha ponto. Jeito de escamilho. Tem tudo isso aí que o cara tem ensinado pra nós. Cada técnica faz diferença. Um peixe muito milindroso e tá aqui a recompensa. O resultado. E se você quer aprender como achar esse tipo de peixe aqui, ó. Como você iscar cada tipo de isca. Como você preparar a ceva. Achar o lugar onde tá esse peixe aqui. Que é um peixe muito milindroso e cada detalhe faz a diferença. A gente tá lançando um curso, logo mais, com valor promocional de lançamento. Que você vai aprender. Você vai aprender a fazer sozinho aí. Não é todo mundo que a gente consegue atender. Os meninos vêm direto. Mas quem não consegue, vai aprender e vai utilizar as mesmas técnicas aí nas suas pescarias. Não interessa onde faço. E vai capturar com certeza os exemplares desse aqui, ó. Com certeza vale a pena. Esse aqui é Rio Paraná, moçada. Esse aqui é Rio Paraná, hein, Pedrinho. Parabéns. Obrigado, moçada. Top. Tchau, tchau. Tchau.